Avalanche, presidente do PRTB, partido pelo qual Marçal é candidato. Avalanche, no áudio, com orgulho, informou a Marçal ter ligações com o PCC. Michael Conquê é o vice-presidente do PRTB de São Paulo. Michael ficou preso de 2009 a 2013, condenado por extorsão mediante sequestro. Pablo Marçal já foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão por furto qualificado. Condenado pela Justiça Federal de Goiás em 2010. Não cumpriu pena porque a condenação prescreveu. Prescrição retroativa se passaram mais anos do que a sentença em trânsito em julgado. Marçal e parceiros, segundo...